Eita! Já tá fedendo. Já tá melhor. É! Comeu o pão. Trouxe comida boa. Salgada. Espera aí. Eu vou te dar. Come devagar, homem. Ah, vai engasgar. Não morreu de tiro, vai morrer de engasgo? Bebe água. Bebe água. Come devagar. Cachaça? Já tá curado. Hoje a gente tem muito o que conversar. Toma. Bebe mais um gole. Ainda tá doendo? Um pouco. É. Botar mais iodo na ferida antes de eu ir embora. Não, não. Precisa, Argemiro. Cigarro. Quer fumar? Te trago na próxima. Se você me ajudar, quem tá telefonando pra minha casa? A polícia tá atrás de você. Eu posso te entregar. Me entrega. O que você quer falar pra polícia? Você sabe. O sapato. Como é que você conseguiu? Atestado de óbito. Responde. O sapato do meu irmão. De quem você conseguiu? Onde tá o corpo do Emílio? Quem tá com você? Quem tá chefeando essa jogada? Fala, homem. Fala! Fala se não te dou uma porrada! Não abre o bico. Vou te deixar aqui. Sem água. Comida. Nada. Fala. Quer apodrecer aqui? Quem telefona? Onde tá o corpo do Emílio? Fala. Ele sabe que eu tô aqui. Mentira. Ninguém viu eu trazer você pra cá. Quem telefona? Eu volto mais tarde. Eu volto mais tarde. Se não abrir o bico... Te dou uma porrada de verdade. Eu vou dar um tempo pra você botar a sua cachola no lugar. Se você não falar, eu te abandono aqui. Depois eu abro as portas... Para os urubus te comer. Eu vou dar uma porrada de fome. Muito bem. Mas vou dar uma porrada de fome.